Vou fazer você me nascar Subir aqui e te dizer que Me enamora Esforço a você que você chora E ninguém quer rock cantando as horas E foi dançado o corpo que levou antes Eu me enamora Eu quero dar o seu sentimento Eu quero que me enamora Eu vou descer para o volo Eu vou descer para o volo Eu dei um monte, né? Não gosto, nada mais me dá Olha que louco Obrigado Pegou O que a garganta fez